Olázinho, hoje aí de boa, aqui na Orlanda, aqui, garoto do lado da Baiana, da serra, frango da serra, aí, das rampinhas, aí, o rolê hoje é com o Lucivaldo, aí, ele ali. E aí, Lucivaldo? E aí, Lucivaldo? Qual é a sensação de andar no Orlando? 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 É Nutella, olha, tomou um tortoise, olha, olha, e aí Nutella, primeiro barro, olha, Nutella, olha, já comeu grama agora, comeu um rapaz de barro nesse tanto aí de cara, olha, está botando barro até pelo nariz, olha, que é bonitinho do ventão, olha, é que vocês dois, não é comigo não, agora é a hora que você quiser, vai pedir um troco e não rende, é, repara, ae, moleque, cara de pônei, lucivaldo e Nutella, olha, só você que é mais engraçado, olha, e aí, chique, craque, e aí de novo aí a série aí, ninho, ixi, meu Deus, deu no jornal, eita doideira do caralho, não, filha, deu o PT, aí, cara de pônei, descendo e rabiando, agora vem Nutella, olha, que foi isso aí, que foi isso aí, é, lucivaldo, é, lucivaldo, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL